O que é isso? O que é isso? O que é esse moço? O que ele fez de errado? O que ele fez de errado? Ele está se manifestando? Esse é o problema? Eu achei que se manifestar era possível nesse país. Ou não é? Ah, tá bom. Não pode fazer salada em casa então. ou não pode levar para a manifestação para se proteger de bomba de gás. Eu só queria compreender o que foi o erro dele, o que ele fez de errado para ser levado. Eu tenho direito, eu sou cidadã, eu tenho direito de saber. Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. O que eu tenho direito? E eu tenho direito, eu acho que não é um problema legal que você está com os bandeiros. Eu estou sem... Não, quem está lá? Não, não, não. Como que não? Como que não? Namorada? Qual dele? O Zuzinho, Zuzinho? Não, não, não. Opa, mas... Ela não pode passar? Não toquem nela! Não toquem nela! Tá? Não toquem nela! Não toquem nela! Não toquem nela! Ela não pode passar? Ela não está fazendo abusual de nada! Abusoz vigilante! Ver? apança! Nona com a presidência! Và! Pensamento e vocês vão fazer com eles? Eu to avisando! Eu to avisando! Ta? Eu to avisando! Ta filmado! Tá filmado Eu conheço eles Se alguém aparecer machucado Vocês vão pagar Eu tô avisando Aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó